Música Pera, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, que o Lima chegou. Pô, é louco, hein? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê o mano? Cadê o mano? Opa! Opa, olha, opa! Quem tá aqui, ó, louco! Ó, quem tá aí, mano, o Durão, caralho, pra não te conhecer, caramba! Ele é meu, mano! E aí? Eu sou o Lima! O Lima de CBA, velho! Pode crer, pode crer! E a moto? Vem de moto? Não, vem de ônibus, velho! Vem de moto! Vé, com a chuva do caralho, meu! Com a chuva de moto, cadê? Tava? Olha, ó! Vem, vem, galera, pra cá, pô! Ó, o mano, o mano, o mano, o mano, o mano, o mano, o salve aí, pra Curitiba! E aí, galerinha que curte o canal do Lima, ó! Tio Durão tá aqui também, velho! Sem moto, né? Os dois sem moto! É, pra ajudar, né? Nada, 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 suave! É nóis, é nóis que nóis! É nóis! Abraço! O vídeo vai sair essa semana, velho!